Amigos, o Grêmio neste domingo deu um passo fundamental, um passo decisivo, um passo importante, e não há caminho de volta, pelo que nós vimos, para frequentar o ano que vem a Série B do Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu para o Santos. Aquelas derrotas assim, com gol sofrido aos 47 do segundo tempo, é que é o anúncio de que está tudo praticamente perdido. Porque normalmente, nesses momentos assim, quando você toma um gol nessa situação, é porque realmente a coisa está muito difícil, muito mal parada. Torcedor gremista não aguenta mais. O Grêmio é um time que não é acostumado a passar por situações assim, duas vezes esteve neste momento, mas em momentos completamente antagônicos à sua história. E na live que faço diariamente, uma às 10 da manhã e outra às 20 horas, na das 20 horas deste domingo, um amigo fez uma pergunta. E eu vou tratar deste assunto para responder esta pergunta para ele. Ele queria saber o nome dos dirigentes que estiveram nos rebaixamentos de 91, de 2004, para saber se estão agora neste rebaixamento que se encaminha para o Grêmio. Mas antes eu quero te fazer um pedido, deixa o joinha aí, dá o like, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal. Isto, traz a tua opinião, vamos conversar sobre futebol. Pois é, você sabe bem que o Grêmio, me disse esse amigo, o Grêmio é um time bicampeão brasileiro, o Grêmio é tricampeão da Libertadores, o Grêmio é campeão mundial de clubes, o Grêmio é pentacampeão da Copa do Brasil. O Grêmio frequenta a Copa Libertadores, como poucos clubes frequentam. E eu gostaria de saber, disse ele, e eu não anotei o nome dele, mas com certeza ele apresentará o nome na próxima live, porque eu vou pedir. Como é que o Grêmio consegue ir para o terceiro rebaixamento? Eu gostaria de saber, disse ele, o nome dos dirigentes que conduziram o Grêmio nos dois rebaixamentos anteriores, porque nesse rebaixamento de agora eu sei quais são eles. Pois, como disse, eu não anotei o nome deste torcedor, mas amanhã eu estarei pedindo na live desta segunda-feira, pedindo o nome dele para que eu dê o devido crédito, porque esta é uma pauta que tem que ter crédito, não é? Então eu posso dizer o seguinte, na primeira vez que o Grêmio foi rebaixado, o presidente era o Rafael Bandeira do Santos e ele ficou só. Ele ficou só, saiu todo mundo de perto dele. Ele ficou o diretor de um homem só. O Grêmio ficou o clube de um homem só, somente com o presidente. Era só ele, o Rafael ficou sozinho. E enfrentou o ano seguinte e reconduziu o Grêmio para a divisão de elite do futebol brasileiro. Ah, teve canetaz? Teve, até teve. Mas ele conseguiu, ele trouxe de volta ao Grêmio. Trouxe de volta ao Grêmio. Ele arregimentou forças, foi lá, buscou companheiros, e como José Alberto Guerreiro, por exemplo, foi lá, trouxe e subiram para a primeira divisão outra vez. Túlio Macedo, todos ajudando o Rafael Bandeira do Santos. Muito bem. Depois teve o Grêmio em 2004, né? Foi novamente rebaixado para a segunda divisão. E aí eu vou lembrar para vocês, então, os nomes dos dirigentes daquela época. O presidente era o Flávio Obino. Eu não vou lembrar o nome, não vou recordar, não vou citar o nome de quem já partiu, de quem já nos deixou, certo? Mas os demais dirigentes, Praes, Adalberto Praes, Marcos Hermann, Duda Cref, Saúl Berchevski, Evandro Krebs, Luiz Onofre Meira, Marco Miranda, Jaime Demarco, todos estes foram figuras exponenciais na administração Flávio Obino, que conduziu o Grêmio, aquele ano, para a segunda divisão do futebol brasileiro. E hoje estão aí ao lado de Romildo, com o Grêmio praticamente outra vez encaminhado para a segunda divisão do futebol brasileiro, Praes, Hermann, Duda Cref, Paulo Luz, Amodeu. Este é funcionário, mas desempenhou função de comando e de alto comando e de chefia na direção do futebol do Grêmio. Então, aí estão os principais nomes do Grêmio, que conduziram, caminharam com o Grêmio rumo à segunda divisão do futebol brasileiro, nas duas vezes anteriores, e agora estão conduzindo o Grêmio para a segunda divisão do futebol brasileiro. Eu tenho uma ideia antiga, que é a seguinte. O Grêmio deveria ter no seu estatuto passar por uma reforma, e lá pelas tantas criar uma cláusula de barreira. Quem, de alguma forma, participou de alguma direção que fez com que o Grêmio fosse para a segunda divisão do futebol brasileiro, não pudesse exercer qualquer cargo no clube durante cinco anos, pelo menos. Pelo menos durante cinco anos. É um assunto para ser bem examinado. E também tem uma outra cláusula que precisa ser incluída neste regulamento do Grêmio, neste estatuto do Grêmio, que é a seguinte. O presidente do Grêmio não pode morar em outra cidade que não seja em Porto Alegre. Bem, acredito ter esclarecido a situação dos nomes dos dirigentes que conduziram o Grêmio nas duas vezes anteriores para a Série B do Campeonato Brasileiro, confrontando com esses de hoje, atendendo a solicitação dos amigos da nossa live. Um abraço. 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 Obrigado.